E aí pessoal, tudo aqui com vocês? Samuel Cadestre trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Monstro Loto e bora dar continuidade a nossa série né. Já comecei aqui no vídeo contra o Bezic que tá na Liga de Campeões, porque pessoal, baixar um pouquinho aqui, também tá muito alto. E aí pessoal, estão no banco nesse jogo né, então, não tem pra gente conversar aí no comecinho. E aí gostaria de agradecer a todos os membros que estão passando aí na tela, de verdade tá, se você quiser estar apoiando de alguma forma, clica no botão seja membro aí. Ou clica no botão valeu demais, assim como o Caterpillar ajudou no último vídeo, tá, muito obrigado. Quero agradecer também o Vinícius Pereira, né, que ajudou no Pix, obrigado de verdade também. Se você quiser estar ajudando no Pix, está aqui na descrição. Se você quiser estar ajudando de alguma dessas três formas, você vai estar aparecendo no vídeo de qualquer forma, tá pessoal. O importante é você estar ajudando o canal, claro, você vai estar sendo recompensado com outros benefícios também, fora de estar sendo mencionado aqui nos vídeos, aparecendo nos vídeos, tá. É, jogo contra o Besiktas, podemos nos classificar agora, porém estou no banco, estou com a seta azul também, inclusive, tá. Só que depois desse jogo aqui, vai ter jogo contra a seleção, vai ter jogo contra o Egito, né. E eu vou ter dois semanas de descanso. Ou seja, então, tudo indica que vamos recuperar, é, nossa seta depois desse jogo aqui. É o que eu espero, se a Konamu não inventar, de tentar colocar mais sequência, é, absurdas, né, de jogos aí, com a seta pra baixo. Espero que isso não aconteça. Geralmente isso acontece sempre quando o Emmanuel tá no auge, né, naquele meio de temporada. Dessa vez veio mais cedo, veio no começo da temporada, isso é no começo basicamente, né. Estamos quase ainda terminando o primeiro turno. Acho que nem tá terminando, isso aqui é quem tá rodando ali os campeões. Mas, assim, estamos quase na metade ali, ou passou da metade do primeiro turno. E, assim, é melhor essa sequência de seta ruim vir agora do que em fases decisivas. Creio eu que vai ficar só por aí, né, Konamu? Só por aí, pelo amor do pai. É uma crise por temporada, duas crises ninguém aguenta não. Mas é isso. Já fomos eliminados da Copa da Itália no vídeo passado contra a Fiorentina. Vocês viram, né, que não deu certo, não deu bom. E agora vamos buscar a Liga de Campeões e a Liga Italiana, que é o que nos sobrou, né. Eu vim com o objetivo de conquistar a Triflice de Coroa. Já era um objetivo no sítio, não consegui, infelizmente. Porque o título da Copa tá impossível de pegar ultimamente. Mas é isso. Vamos ver o que vai dar aí. Espero que entre no próximo... O início da próxima etapa. Não, não entrei. É... Vamos esperar, então. Deixa o like, pessoal. Enquanto isso, deixa o like logo no começo, que ajuda pra caramba. E também já se inscreve no canal, caso você curta esse tipo de conteúdo, beleza? E vamos que vamos. Olha, entrei em 63, no lugar do Alexander Merck, que eu provavelmente vou estudar como meu ofensivo, né. É bom jogar de meu ofensivo, porém, cara. 63 minutos, mano. Ainda bem, pelo menos, que a gente não tá perdendo, né. Se a gente tivesse perdendo, ia ser bem pior. Mas assim, jogo da classificação, não pode me deixar de fora. Jogo decisivo, não pode me deixar de fora, cara. Ainda mais se eu tiver com a setinha azul, né. Tem que decidir desde cedo. Errei o corte. Nem foi falta, né, mas tudo bem. Vai, Rosogai. É pênalti aí, cara. Era pênalti ali, ó, juizão. Que isso, cara. Até hoje eu não entendo por que eles dão... Vantagem pra pênalti, né. Toma aí, de cabeça. Travessão, mano. Lembrou até o short que eu fiz lá do... Com o pilado de chute na trave. Deixa comigo, Robinho. Não é nada, mano. Abriu? Não abriu, não. Fizeram uma barreira pra eu não insultar. Deixa eu ver se estão retrancados. Estão retrancados, mano? Não, nada. Entra, entra na cadrão. Hum, passe foi errado. Ah, isso aqui é a partida pra gente ganhar, velho. Paz. Chuta. Sei rum. Mano, sei rum não chuta, velho. Sempre que ele abre o chute, ele não chuta. Segurei o quadrado pra... Essa mania, né. A gente achar que... Segurar quadrado os caras vão... Vão marcar. Mas eu acho que com o empate a gente tá dando bom, porque... O técnico mandou fechar. Que isso. Olha lá. Você pode ver ali, tá no azul, né. A tendência de defesa. Cara, é impossível acertar um chute com acerto azul, meu. Eu nunca mais fiz um gol com acerto azul. Nunca mais, nunca, nunca, nunca mais. Se alguém achar algum vídeo do Emmanuel fazendo um gol com acerto azul. Pode crer que foi na primeira temporada. Em que eu fiz dois gols contra o Napoli ainda. Mas é isso, ó. A minha teoria tava certa, o técnico mandou fechar. Então não quer dizer que a gente tava classificado já. Vismo com o empate. Robinho tem que sair daí, mano. Robinho não tá fazendo nada no time. Absolutamente nada. Mas é isso, o que importa é a classificação. Nem queria jogar esse jogo mesmo. Odeio ficar no banco. Olha aquela coisa, mano. Ué, 880. Eu não gosto de ficar no banco. Ou o jogo de estular, ou não sou nem escalado, tá ligado? Normalmente era aí 6,5. Com 4 gols na Liga de Campeões. É isso aí, pessoal. O jogo contra o Egito agora, pela gana, né. Minha seta voltou aqui. Espero que permaneça assim, né. Até... Até a... Jogos pela Liga, né. Tá ligado. Vamos dar uma olhada nesse uniforme aqui, mano. Da... Da coisa que ficou bem legal, né. O Egito aí, ó. Da hora, mano. Guiador. Uniforme licenciado pelo JS Edition. Perfeito passo, hein. Colocadinha. É, a goleza se posicionou muito bem, né. Posicionou muito bem mesmo. Poderia até ter escolhido outro canto aqui. Virado no meu jogador e batido... Batido no outro canto. Cabeça. Quem que foi? Vá de... Montari. Montari que tirou onda na Copa do mundo, né. Salvou a gente ali em várias ocasiões na fase de grupo. Tem espaço pra cruzar. Perfeito. Toma. Golaço. Vamos. É isso aí, Gana. Jogando muito bem. Assistência chifre do F.A. e Aqua. De vôlei de direita, hein. Pelo gol. Lá dentro. 1x0 pra cima do Egito. Nesse amistoso internacional. Um golzinho aí, né. Já que Emmanuel... Ficou os dois jogos aí pela dana sem fazer gol, se não me engano. Lá dentro. Bolaço. Direita ainda. 1x1, mano. Nossa. Passa pro Salah Chacu. Bateu com a paixana do pé, goleiro. Entregou, mano. E ele não desperdiçou. 1x1. Salah Achu. Falei a Salah Chacu. É Salah Achu. É o Guedou aí, ó. Guedou mazou. Mas é a defesa que fica muito mal nas pedras. 1x1. Empato é Egito. Sai, mano. Que isso. Um monte de gente na frente, cara. Eu passei por duas barreiras. Os dois caras ali. Tinha três caras, né. Na qual eu driblei. Tinha mais três na pequena área, mano. Que isso. Fizeram barreira. Primeira vez que eu vejo isso. Barreira... Como que fala? Bola rolando. Primeira vez que eu vejo isso. Mano, é o Manuel com a seta amarela. Não tem comparação, né. É a melhor seta possível. Não é nem vermelha. Amarela é a melhor possível. Dá pra jogar com muito mais fluidez. Dá pra ler as jogadas muito bem, tá ligado? Isso. Ah, que isso, velho. Ah, mano. Que isso. Que isso. Brinca mais. Brinca mais. Brinca mais. Brinca mais que a Gana gosta, mano. Não toma aí. Ah, que falta grande, filho. Ah, a jogada foi certinha. Que isso, cara. Ô, louco, mano. Não te vai, mas... Cara, só correu pra frente, devagarzinho. Os caras passaram direto. Vai, faz isso, besteira aí na Copa Africana pra vocês verem. Se não vai punir com o gol. Roubada de bola. Vai. Jodanayu. Que isso, cara. Como que errou o fit desse, cara? Passou pertinho, hein? Era pra estar 2x1, né? Se a gente desse aquele more lá. De tentar ir embora o goleiro e fazer graça. É só chutar. Agora apaga aí, ó. Caraca, maluco. Pedido. Se fosse gol, não ia marcar. Se fosse gol, não ia marcar, mano. Tem esse bug da pequena área, né? Que você... Dá o passe ali pra quem tá adiantado e às vezes não marcar impedimento, mano. E tá aí. 1x1. Deu mole, deu mole, né? Aí tirei 7. Agora é o jogo contra o AZ Alkmaar. Bom, já estamos classificados já, né? Tanto o Mila quanto o Kulbrut. O AZ não fez nenhuma pontuação. Está fora até da Europa League, cara. Na verdade fez um pontinho só, né? Mas já está fora da Europa League. O BZ já está classificado, né? Europa League com 5 pontos. O AZ está com 1 só. Apenas 1 empate e 4 derrotas, né, cara? Que isso. É, 1 empate e 4 derrotas. Ah, tá certo, tá certo. Só foram 5 jogos. Agora vai ser 5 derrotas, mano. Tô com a setinha verde. Bora pra esse jogo da Liga dos Campeões. Pra gente finalizar a fase de grupos. E quem sabe aumentar a nossa estatística, né? Porque nessa Liga dos Campeões está bem fraquinho, cara. É isso aí. Fora de casa e só vamos. Arrubou a bola aqui. Ó, mano. Olha lá. 1 a 0. Logo no comecinho, no kick-off. Manuel. Fazendo seu... Quinto gol. Liga dos Campeões. É o quinto ou quarto? Já nem lembro mais. Em jogos direito, Liga dos Campeões, pô. Tô com a amnésia já. Acabei de ver a estatística. Já esqueci o que eu contou. Enfim, enche o que é o quinto. Enche o pé. Toma no cantinho. Vamos que vamos. Tem que aproveitar, cara. Time fraco. Aumenta a estatística. Aumenta a estatística que eu quero aparecer. Nas premiações de melhores jogadores. De artilheiros, de assistentes. É isso. Igual a temporada passada. Quero dominar tudo, pô. Eu sou o melhor do mundo, não sou? É isso que eu faço. E tirar o tempo de atraso também, né? No Milan, cara. Porque tantas partidas jogadas aí que eu acerta pra baixo que eu não pude fazer nada, né? E é isso. 2x0. Vocês estão vendo, né, pessoal? Eu enchi acima da metade, cara. Imagina se eu tivesse colocado a metade só. Nem chegar na altura da cabeça dos jogadores. Tá de brincadeira, mano. Eu fico treinando, falta um maior tempão pra chegar aqui na hora do jogo e acontecer uma coisa dessa. É sempre um absurdo, né? Bola para o espaço vazio na faixa lateral. Nossa, velho. Gostei a IR1, mas não aceitou. Foi muito em cima também, cara. Não tinha nem opção de passe ali pra dar assistência. Ó o chute. Creepers, não conseguiu segurar. Acabou respalmando pra fora. Chute do Liris. E aí? O chute, meu serino. Pra fora. Alexandre Pato! Como é que tu errou? Não tinha nem como tu errar, velho. Estar acima do goleiro, tudo bem, mas olha só. Na cara do gol, mano. Cara, não errou. E agora? Falta. Ih, daqui é por baixo da barreira. Daqui é por baixo. Acho que não era debaixo da barreira, não, mano. De qualquer forma, acho que não ia ir, tá ligado? Se passasse. Mas tá difícil, hein? Vou te falar. Quando eu chuto direitinho, a bola baixa na barreira, ou baixa no travessão. Sai o cruzamento. É streaky, muito alto. Mas quando bate embaixo da barreira, os caras não pulam. Ou mirei errado também, né? O mais fácil fazer quando tá em cima da linha. O relógio aproxima-se do final. Também nem todo mundo da barreira pula. Tem esse detalhe. Não dá pra ficar adivinhando quem que vai pular, quem não vai. Ei, goleiro vacilão. E bagaza. E bagaza. A placa assinala. Dois minutos. Termina a partida. Dois minutos de... Já crescem. Eu venho parar. Ah, tá de brincadeira, mano. Pô, velho. Pô, cara, tira essa bola. Que isso, mano? Tô me limitando pra caramba, hein? Ah, lá. Caramba, eu tirei oito. Parece que eu não esperava jogar centro-avante e tirar oito fazendo uma atuação dessa. Falando assim, esses números são bugados, mano. São bugados. E é isso mesmo. Tô com seis gols. Sorteio da Liga dos Campeões. Vamos lá. Real Madrid vai pegar Fiorentina. Boa sorte, Fiorentina. Creio que já estão eliminados também. Não vou perder pro Real Madrid. Benfica vai pegar o Dinamo, Kiev. Pestas vai pegar o Porto. Valência vai enfrentar o Bayern de Munique. Vamos ver aqui a segunda parte. Juventus vai enfrentar o Manchester City. Olha só, mano. Pegamos... É, pegamos time bom também, né? Pra gente. Pegamos o Furra. Braga vai enfrentar o Clube Blue de Athletic Bilbao. Vai enfrentar a Inter de Milão. É isso aí, cara. Ah, velho. Seta azul de novo, mano. Tá bom. Pelo menos estamos com o titular, né? Sequência. Jogos com a seta pra baixo na Liga Italiana, cara. Tá incrível, hein? É isso aí, pessoal. Jogo contra o Torino agora. Último jogo do primeiro turno, tá? Onze pontos nos separam da Juve que tá em segundo colocado. Estamos com 45, a Juve com 34. Vamos que vamos. Não tá bom, né? Vai tomar gol assim, filho? A gente tá colocada? Impossível, né? Deis marcando e ainda não fazendo o carrinho. Ah, para de caô, irmão. O que que é isso? Nem apelando se a bola entra com a seta azul, velho. Não tá dando não, rapaziada. Essa seta tá impossível de fazer gol. Entra na área. Desculpa. O cara saiu da bola. Faz o gol. Isso! Pô! Ora, Nucerin. Só tu pra salvar esse time, cara. Não é possível que esses atacantes tomam uma bosta. Caraca, mano. Só tem eu e ele nesse time. Vocês viram, mano? Passa que eu dei pro cara. Na área. O maluco saiu da bola. Simplesmente. Nossa, Serinho teve que vir lá. No meio campo pra vir aqui fazer o gol, velho. 1 a 0. É isso, pô. Alguém. Quase essa bola. Chega, velho. Não dá espaço pra cruzar. Vai, Chega, pal. Faz o gol. Bom, tá bom. A bola saiu, mas... Tamo botando a pressãozinha aqui. Bola aqui na... Na área agora, hein, velho. Caraca, o Guiador de novo. Esse cara... Joga na... No Torino. Não sabia, não. A bola cruza a boliza. De cabeça. O Turmato levantou muito a bola. Tô falando. É só eu e o Nutzerino nesse time, mano. Acredito que eu vi o perigo. Vai o chute. Emanuel! Só assim, mano. Só assim pra fazer esse gol com a seta azul. Até agradece a Deus, ó. Até agradece a Deus em homenagem ao Kaká. Inclusive, tá jogando no Torino agora. Tô avançado indiscutível. Mas é a defesa que fica muito mal nos dois. 2 a 0. Depois do gol, o time acordou. Mano, só assim pra fazer gol, velho. Com a seta pra baixo. Nunca me senti tão limitado com a seta azul. Que eu tô me sentindo nesse rumo astralato, cara. Nunca foi problema a seta azul. Quando eu fui... Quando eu era jogador forte no... De outro rumo astralato. Nunca foi problema, cara. Inclusive, eu vou fazer até hat-trick. De vez em quando com a seta azul. Mas aqui nesse rumo astralato tem alguma coisa diferente. Calma aí, ó. Não vai, tá ligado? Pro gol. Chute. Inclusive, tem alguma coisa diferente aí, velho. Falta. Olha, eu daqui, hein. Caramba. Com a seta azul, o chute chegou lá. Com a seta amarela, não passei na barreira. Mas é isso. 10 a 0. Tá bom. Pessoal, eu errei, né? Não era a Juventus, não. Acho que era a Fiorentina que tava... Na segunda colocação. A Juventus tá em quinto. A gente não tava nem com 35 pontos, não. Então... Não, na verdade era o Cagliari Cout, tá? A Juventus fez 34 pontos agora. Então é isso. A tabela tá assim como vocês estão vendo agora, né? Roma em segundo. O Florentina em terceiro. O Cagliari Cout caiu pra quarto. E o Juventus e Inter, por enquanto, fora do G4. Eu agora, contra o Cout, o Catani. Mais uma vez, com a seta pra baixo, pessoal. É o jeito que eles têm pra me limitar. Então, que seja assim, então, né? Vai assistir pra mim da assistência. Eu com sete assistência. Mariga tá chegando em mim. Tá com seis. Onde era... Marcador, olha só, mano. Apenas 15 gols. E o Icardi tá chegando em mim. Icardi com 14, tá? Vamos lá, então. Jogo fora de casa aqui no Amerigo Atlantis. Outro, o Catania. Time que usa três volantes. Não é isso? Não. É, basicamente três volantes, né? Um volante e o... Do mês de ligação que, basicamente... Se eles estiverem perdendo, eles vão mudar pra três volantes. Ou estiverem ganhando, na real, né? Perdendo, não. Se estiverem vantagem no placar... Então, tipo assim... É um time que a gente não pode começar perdendo, porque senão vai dar ruim. Vocês viram o que eu fiz com a seta azul? Que isso, hein? E o Mano tá... Tá começando a se cobrar, né? Ó, eu fiz 29 anos, hein? O Mano tá começando a se cobrar, né? Fica falando. Pô, tô com a seta azul e não tô conseguindo jogar um jogo direito, cara? Tem alguma coisa errada. Agora acertou um belo chute. Tá fora da área. Não, fui dentro da área. Tá fazendo um a zero. E é isso. Não pode começar a perder, não, mano. Se começar a perder, não vai dar ruim, entendeu? A Cauticatrana é um dos times que mais me deu rage. Na história dos Mostralatos. Não quero passar por isso de novo, não. A estratégia dos caras é fechar com três volantes, mano. Se estiver ganhando. Cantê? Outro cantê, né? Mano, olha o atacante, o que ele faz, velho. Olha o atacante do Milo, o que ele faz, mano. Ô, Charalho, vamos acordar, vamos. Pênaltis. Vamos acordar, ô, Charalho. Eu tô rondando, gingando pro lado, pro outro, pra ele passar. E o cara fica me olhando, mano. Vai, tipo, correr pra frente. O atacante do Milo, eu sou muito sem noção, mano. Cantinho direito pra errar, vai. Quase que eu errei. Não dá pra entender, não, cara. Acho que eu tô sozinho ali como atacante. Tipo, não é uma coisa de agora, não, desde o começo. Por mais que o Milo começasse jogando bem, na temporada, é uma coisa que acontece desde o começo, velho. Os atacantes do Milo não correm pra frente. Vai! Boa, boa, boa. O Sireno sempre pisando na área pra fazer o bem. Mas não conseguiu o golo. Recupera a bola numa zona perigosa. Aí vai o chute. Colocado o Sireno de novo. Nossa. Bela defesa, goleiro. O chute foi perigoso. E o Charalho fazendo besteira de novo. Escanteio, hein. O Charalho forçou o escanteio, mas tá difícil de fazer o de cabeça pelo Milo, hein, cara. O cara marca muito bem ele na área, né. Quando eu tenho chance. Manei no travessão, como vocês viram lá, né. No começo do vídeo. Entrou na área. Quem sabe o has-trick? Eu lupo fazer o has-trick com a seta azul, mano. Só pra me vingar da Konami. Pô, dois jogos seguidos com a seta pra baixo. Pra matar o cara, né. Mas tá bom. Pelo menos esse jogo aqui não foi difícil. Não foi apelão. Esperava que... o Call of Duty Katana fosse fechar, tá ligado? E começar ganhando e fosse fechar, como sempre acontece. A maioria das vezes, né. Até no pré-2014 é assim. Foi assim. Na série. Perfeito passe no Serino. Não vou desperdiçar, mano. Não vou desperdiçar. Tua assistência. Um passe lindo desse. Agora sim. Toma. Has-trick com a seta azul, mano. Tá a primeira vez no mostrolato. Tava devendo já, hein. Posicionei o corpo direitinho. Vamos ali. Can't stop me. Belo chute. Pelo do Messi, mano. Pegou uma curva insana. 87. Missão cumprida. Finalmente, né. Não terminamos o vídeo com um empate. Ou com uma derrota. O que tava acontecendo nos últimos três vídeos. Nocerino. Passou o gol. Quase. Aí, Nocerino. Melhor jogador da partida. Não fui eu não. Foi o Nocerino. A intenção do cara provou que é jogador de verdade. E a gente tá com um entrasamento insano, né, mano. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero sinceramente que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like que ajuda pra caramba. Se inscreve no canal. E se você quiser estar ajudando de alguma forma financeira fique à vontade, tá? Um valeu demais. Também tem o Seja Membro e também o Pix. Tem na descrição a minha chave, beleza? E é isso. Mais alguma coisa pra falar? Me segue no Instagram. Arroba Samuel. K10. Tem na descrição também, beleza? Mas é isso. Um grande abraço. Fiquei com Jesus que ama vocês. É nóis. Valeu. Fiquei com Jesus. 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 Fiquei com Jesus.